Garçom! Traz-me um pequeno almoço, por favor, garçom! Garçom! Pois é, hoje só vais comer isto. O que é isso? Aduçante. E acompanha com quê? Com adoçante. Estou para mais um bocadinho. Está bom, está bom. Sabes que isto faz-te bem, está-te outro ar, ficas mais saudável, ficas mais novo. Ah, mas não, mas não. Olha, sabes uma boa coisa que nos faça mais novo, o que é que a gente pode fazer para nos sentirmos mais jovens? Não. Olha, é dormirmos muito, é não bebermos, é não fumarmos, é não interessa ao resto e principalmente, principalmente mentirmos sempre acerca da nossa idade. Guarda essa. Agora por idade, agora por idade, como o tempo passa, então não é que eu estou quase a fazer anos, eu sinto-me cada vez mais velho, olha, vou encomendar um bolozinho de anos. Sim, e sabes como é que a gente pensa e sente que está a ficar cada vez mais velho? É, começamos a ir para baixo... Não, é quanto pagamos mais pelas velas do que para o bolo de aniversário? 1h 3h 1h 2h 1h 1h 2h Ou Música Até a caspa tem a doçante É para não levantares muito cabelo Olha, por falar em cabelo Sabes que telefonou aquele teu primo Que não é nada camelo O Guadalberto Ele telefonou por causa de uma dívida Acho que tu lhe deves 40 contos 324 escudos Eu não tenho tempo nem paciência De pagar esse balúrdio todo ao homem É para o amor de Deus Mas olha que ele disse-me pelo telefone Que ele vinha cá a receber e tinha que receber essa dívida A bem ou a mal Ah sim? Só dá-me lá uma razão sólida, razoável e lógica Para eu lhe pagar Só uma Sólida, razoável e lógica Só uma Sólida, razoável e lógica Ah, ele disse ao telefone que vinha cá a receber E se tu não lhe pagasses Partia as duas pernas E fazia-te a cara numa pasta de ossos Tu irias ter dificuldade em reconhecerte a ti próprio Sim, a ti próprio E o resto da vida Corre esta vida Parece-me uma razão sólida, razoável e lógica Parece-me Ah, e agora por isso Agora que estás aberta às razões sólidas, razoáveis e lógicas Não me quererás pagar os oito meses de ordenado em atraso? E por acaso não me quererás uma razão sólida, razoável e lógica Nessa tromba? Também dá para pentear Bom dia, computador Oh, maninha Maninha, tu não dás bons dias ao computador? Bom dia, computador Não, queridão, olha, não respondeu, estás a ver? É, ainda deve estar a dormir Ainda não acordou, debaixo dos hidradões Hidradões, também tem hidradões Não será melhor ligares a ficha? Ah, é melhor É claro que não É que não está com o aparelho auditivo Ainda não está bem Faltava-lhe o gás óleo Para o aparelho auditivo Já está, já está Pronto, sabes que este computador é como um cão É como um cão A gente ensina-lhe qualquer coisa E ele depois, no fim, explica-nos exatamente o que a gente lhe ajudou Então deixa experimentar Deixa experimentar Ah, sim Computadorzinho Busca, busca, busca Não, busca Por quê? Ah, filha 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 Não tens vergonha de se estás assim E teres essa cabeça concentrada e muito aborriço Sem corantes nem conservantes Não tens vergonha? Ah, eu é que sou burra Eu é que sou burra E o computador é que não consegue buscar aquela pecoria Claro que não consegue buscar aquela pecoria Isto é um computador O computador não tem pernas incorporadas Não tem oranhas Não tem ouvidos Não tem depois cameta Mas não tocou E nem tem cauda, não é? Vai buscar aquilo com os dentes Da letra, se era dentes E agora os computadores não têm dentes Não tem dentes? Não tem dentes? Não tem dentes Mas tu também disseste que não tinha cauda Mas tem cauda, olha Tem cauda? Tem cauda, tem cauda Tem cauda, mas não abana Não é? Mas afinal, o que é que o computador consegue fazer Que eu não consigo? Tudo, tudo Consegue fazer tudo Tudo Quase tudo Não, não se és estúpido Com a ponta dizer que é tudo É que é tudo Não se és estúpido Ora, por exemplo Que eu ensinei A última coisa que eu ensinei este computador Logo de manhã Logo de manhã ele está programado Para quando eu venho Ele diz Aqui escrito Bom dia Bom dia, Berto Logo, logo, logo de manhã Bom dia, Berto Não acredito Não acredito, então vais ver Vais ver Ora, set, potas Quatorze e trinta e nove Vá É com o Beethoven Ora, lá vai, lá vai, lá vai Lá vai Bom dia Bom dia Bom dia, Cosme Bom dia Cosme Cosme O que é que foi dizer ao computador? Já sei Já sei, foi alguém Aqueles gais lá da corticera Do nosso pai da corticera Que foram dizer Que eu era Cosme Não foi só eles Mas o que? O que é que disse? O que é que disse que eu se chamava Cosme? Quem? 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 Cosme 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 Eu tenho que tirar este nome definitivamente da minha vida Cosme Não, não me posso chamar Cosme Até vou mais depressa que já estou engarbada Cosme Cosme Eu até sou uma pessoa boa Uma pessoa inteligente Tenho muito cimento nesta mona Muito cimento Cimento armado Podia ser engenheiro Sim, podia ser engenheiro Mas não conseguia ser engenheiro À hora que eu ia para lá para a escola Também estava fechada a universidade Às três da manhã Só podia estar fechada Não é verdade? Mas era giro Senhor engenheiro Cosme Não, não 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 Escritora Olha, escritora que era Cosme Lobato Faria Não, não Não, não Não, não Não, não Presidente da Câmara Podia ser um presidente da Câmara Fernando Cosme Não, não Não, não Também não Não, não Não, não Não posso deixar que me chamem Cosme Podia ser Bailarino 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 Mas com este peso partiu Estava-os todas Estava-os Estava-os Não 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 Eu não me quero Ninguém me pode chamar Cosme Que eu não Eu não sou Olha Miss Miss Portugal Miss Portugal Sei lá Que é que me dava pontuação Pontuação Márcia Vanessa Gosbra Não, não pode ser Não, não quero O que é que senhor Eu não quero Eu não Eu até estou a ficar cansada Eu estou Porque Porque Eu vou mudar a fraldinha Vou mudar a fraldinha Vou mudar a fraldinha Olha, que o menino Olha-me ninho, olha-me ninho, olha-me ninho. Ai, que parou, que ternura. Deleti, o que é isso? Não está mesmo a ver? Isto são filhotes de telemóvel. Oh, imagina os olhos de ternura. Ai, que ternura. Então, isso quer dizer que ela estava grávida e que os telemóveis pequeninos são os filhotes dela. Não, 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 não. Não são os filhotes dela, só que ela está convencida que são os filhotes dela. Sério? Então quer dizer que ela não estava grávida. Estava, estava grávida. Estava grávida, mas era uma gravidez psicológica, estás a perceber? Gosta! Olá, Alberto. Olá, bom dia. Ah, já estava longe, já estava longe. Já estava longe. Oh, Alberto. Hã? A tua irmã, Deleti, está completamente... Então ela agora tem a mania que os telemóveis são filhos dela. Ela é pouco dada às artes do raciocínio e ela está completamente doida. Não, ela não está completamente doida. Está pior que isso. Está assombrada. Ela não bate bem daquela cachimônia. Não bate, nunca bateu. Olha, tu sabes o que é que eu acho? O que lhe faz falta é o homem. Sei eu, mas onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Hoje em dia há um mercado de mais oferta que procura. Quem agora acha que era gente? Olha, é capaz de ser o teu primo, Gualberto, que vem receber cá a casa a tal dívida que ele disse do... Não, 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 não pode ser. Sei que é mau, sei que é mau. Diz que eu não estou. Diz que eu não estou, que eu fui de férias. Não fui de férias. Fui para Carcarágua. Carcarágua tratado nos negócios. Carcar... Ah, bem, que... Que negócios? Que negócios negociais. Fui tratar do... Pronto, das bananas, do concentrado das bananas. Olha, 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 despacho. Carcarágua não estou cá. Carcarágua... Fui para a bananeira. Bananeira tratar da banana. Carcarágua. E a banana às vezes... Carcarágua também. Vai lá, vai lá. residência informática de Gilberto Felício de Nunes com vista para a maternidade dos telemóveis. Oh, 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 oh. Oh, oh, primo, volta ao Berto. É pessoal, vestido e cuspido. Tu deve ser o piso. Mais cuspido, vestido. E então onde é que está? Onde é que está o Berto, esse malandro? Carcará, carcará, carcará. Quer cor ou quer... Foi viajar. Foi viajar? Foi. Isso foi o que ele me disse. Mas eu não acredito. Eu acho que ele está a baldar a pagar aquilo que me deve. Pois. Eu acho que tu deves dizer adeus ao dinheiro. Dizes assim, diz-lhe adeus. Ele a mim deve um oito meses de ordenado em atraso. Eu já perdi a esperança toda. Isso tudo porque tu és o moal. Olha para isto, és moal. Mas comigo não. Não. Comigo não, tu sabes. Quando eu ponho as mãos e sempre um gajo, eu... Quer dizer, tu és mesmo capaz de tudo para receber o teu dinheiro? Ah, não é? Estou, estou. E não saio daqui até receber o último tostão, hã? Ou disse, o último tostão do dinheiro que ele me deve. Custo o que custar. É, sim, é, sim, é, custo o que... E fazes mesmo tudo, crítico e tudo, e se fiz... Tudo. E se eu te pedir para tu fazes mais que tudo, fazes do tudo e ainda mais que tudo, depois, tu não és capaz de receber também os meus oito meses de ordenado em atraso. E o que é que eu ganho com isso? Então eu digo onde é que está o Berto. Negócio fechado. Ah, pronto. Pois, então acontece que o Berto não está cá. Não está lá cá. Não está lá cá. Foi para carregar água. Ah, foi aí. Foi. Ah, então, e quando é que ele volta? Ah, ele deve ir, curto, ou para o mês que vem, ou é capaz de voltar. Ah, que pena. Olha, vou ter então que lhe fazer um telefonemazinho. Fácil, 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 fácil. É, sim, sim, pois já tenho saudades dele, não é? Liga-lhe, liga-lhe. Estou? Sim. É o Primo Berto. Sim. Aqui é o Primo, o Gualberto. Olha, eu estou aqui em tua casa, mas o Pires acabou de me dizer que tu estás meio no Caracaragua. No Caracaragua. Estás? Estou completamente no Caracaragua. Estou numa piscina espetacular, mesmo aqui ao pé do mar da China. Piscina, mar da China. É, ao pé do Al, é mesmo ao pé do Rio de Janeiro. Tenho um México por cima e a Venezuela por baixo. Ah, quer dizer que estás numa boa. Boa? Muito boa. Isto aqui é só miúdas a passar. Estás a ouvir mal? Olha, miúdas a passar. É só miúdas boas. Olha, estou aqui ao pé de uma orquestra sinfónica. Olha, ouve-lhes a tocar. Xá, xá, xá. Que rico xá, xá, xá. Xá, xá, xá. Que rico xá, xá. Isto é só xá. Nem se bebe café. Xá, xá, xá. É lá para mim. Ah, não. Tem que estar-te incomodado, sabes? Mas eu estou-te a telefonar para a seguinte razão. Sim, sim. É para ver se tu podias pagar aquele dinheiro que me deves. Está a ouvir mal. Está a ouvir mal, mas eu... Xá, 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 xá. É interferências. É do mar asiático. Está asiático. Está tudo com asiático. Mas, opa, tenho muito prazer em pagar-te o que te devo. Vou-te ao pensar a mandar-te o dinheiro em fax. O que é que tu achas? É melhor não. Por fax é que as notas não ficam muito bem impressas. Ah. Eu preferia que fossem dinheiro, ao vivo. Ao vivo, pois. O dinheiro ao morto tinha que ir na urna. Isso cá há bem tarde. Mas eu quando saí daqui do Carcarágua. Carcarágua, cá há uma tarde de um dia. Olha o morto. Olha as ondas a bater. Xá, xá. Olha o espetáculo, as ondas a bater. É uma maravilha. Mas eu quando saí daqui, eu paco logo o dinheiro ao vivo. E quando é que pensas voltar? Se calhar nunca mais. Isto é um espetáculo. Isto é uma coisa de outro mundo. É, imagino. Imagino. Oh, este sol. As piscinas. Olha, agora até estou a ver a piscina mais alta que tem. É a piscina de saltos e as piscinas são sempre saltos. Imagino. O sol, o sol. E as miúdas. Oh, é o que se queira. Ah, o se queira também está aí, não é? Não. É o que se queira. O se queira não. É o que se queira. A gente faz assim aos dedos, oh. E elas vêm. Olha, está ali uma entoplece e tudo. Ah, que mamocas de fora estão espetáculos. Imagino. Ah, eu sinto-me tão bem aqui. Isto é uma maravilha. Oh, arbre isto. Sinto-me assim com as costas bem encostadas. Estás a perceber? Aqui o respostado parece que estou numa espreguiçadeira. Ah, que espetáculo. Ah, não percebo. Ah, não percebo tudo. Ah, não, olha lá. E quando é que vens cá? Oh, se me pagasse o dinheiro que me deves. Está só a mimar. Já há umas interferências que é uma coisa do caraço. Estás a ouvir muito mal aqui. Oh, primo. Se diz-me uma coisa. Neste momento, neste instante, neste preciso instante, onde é que tu estás? Não, não estou na estante. Não, não estou na estante. Estou na piscina. Estou na piscina com uma louraça muito boa. É uma miúda que me está a ensinar a nadar a bruços. Bruços. Eu leio muito. Ela até diz que é o Bruce Lee. Bruce Lee deve ser aquele do... Senhor, isso é que é sorte, oh primo. É uma sorte. Olha, mas é que estás tão entretido. Sim. Então podias-me fazer uma transferência. Transferência? Transferência? Não, olha, porque eu não sou desses. Eu não sou desses que fazem essas transferências selvagens. Por amor de Deus. Não é dessas, primo. Não é dessas. É uma transferência bancária. Ah, bancária. Olha, manda-me um cheque e pronto. Está-se a ouvir-me tão mal. Olha as ondas, a bater na rocha. Ouvi-se tão mal. Um cheque. Ai, ouvi, agora ouvi melhor. Foi uma onda agora que passou um cheque. Mas sabes, olha, eu tenho que desligar. Porque além de estar a ouvir-me mal, estão-me a chamar. É uma menina que está a lourantina. Lourantina está-me a chamar para ir dar a massagem. Lourantina, lourantina, lourantina. Diz, desce nela. Vai-me dar uma massaginha das costas. Para ir ao ouvir, primo. Para não voltar eu pagar. Primo. Isso, vai dar a massagem, querida. Isso. Ah, minha riqueza. Mais para dar, filha. Estou. Boa tarde, senhor. Me faz a massagita. Ai, me faz a massagita tudo. Oh, primo. Coro, vento. Por que então? Estavas na cara que era água? Estamos, conseguimos agora mesmo. Vim por aqui. Oh, no, no. Oh, diga-me. Oh, diga-me. Dorme, dorme. 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 Mais um bocadinho. Mais um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho. Oh, 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 Idalete. Ah? Tu estás a ficar perturbada. Por que é que tu dizes isso? É pá, porque essa coisa dos telemóveis, tu estás-te a passar, tu estás a delirar. Ah, eu estás a ver agora, estás a chorar, pronto. Faltou um retinho, é um retinho. Ah, é que estou tão bem, tá vindo. Eu tenho um volsoio. Pois foi, veio lá, pronto. Mas, oh, Idalete, eu acho que tu arranjaste essa coisa dos telemóveis para substituir qualquer coisa. Não sei se me faço entender. O que tu precisas, Idalete, é de um homem que é para, 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 um homem que é para uma coisa... Um homem, não tem razão. Não, o que me faz falta mesmo é um homem. Ô Pires, anda cá! Não! Não, não! Não, não! Não, não! Ô, Michael! Não, eu quando disse o nome, eu não estava a oferecer! Não, não, não! Pires, mas é que não mora ninguém a mal, Pires! Mas pode haver, pode! Para! Para! Para para pensar! Anda cá! Pensa! 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 O que eu quero dizer? Então, minha irmã, há um minuto, avas na cara-carágua, agora já estás aqui, vieste para esta, prima! Sabes, com esta coisa do fuso horário, a gente chega antes de partir! Estás a ver como é, não está? Estás a perceber! Não, não estou não! Vais-me explicar o que é isso de chegar antes de partir! Eu vou-te explicar! Eu vou-te explicar! Chega para lá mais um bocadinho, assim! Isso, assim, está bom! Eu vou-te explicar! É que eu vim, no vai e vem... Agora falando em vai e vem, deixa-me ir lá dentro que eu já venho! Vai, vai! Tu vais levar um grandessíssimo vai e vem no meio deste foscinho, se eu não pagas aquilo que me deres! Olha lá! Olha lá! Mas tu pensas que eu tenho-me a ti? Pensas que eu tenho-me a ti? Pensas? Penso! Pensas bem? Pensas bem? Não te esqueças que eu em Cartraio fui campeão de boxe. Também eu? Penta campeão! Penta, pois, por isso é que andas com esse penteado, é do penta, mas claro... Eu também pratiquei boxe no ringue, chamava-me um ringue-star, era. Estava com a dor no ringue, cada vez que entrava para o ringue, e então tive uma vez um assalto. Isto é um assalto, até me levaram o dinheiro e tudo. Claro que o tigre da Malásia, ai meu Deus, pum, 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 era murro para cima, murro para baixo, era só murros, só murros. És um grande atangas, ouve lá, mas isso era quando o tigre da Malásia estava a descansar, porque quando ele entrava no ringue, bastava tu olhares para ele para depois acabar. Não falo-lhe dessa maneira, meu amigo, amor de Deus. Vai, mas oh, eu que estou interessado em pagar o que devo. É melhor, é melhor, é melhor. Sim, mas faseadamente. Por fases? Por fases. Por fases é 5% agora, e depois fases o favor de esperar até janeiro que ele pagar o ref, está bem? Em janeiro do próximo ano? Talvez. Janeiro do ano 2010, se quer. Agora é que não, agora é que não. Mudou-me lá, mudou-me lá. Estava bem. Deve ser o príncipe quando estás lá nascida. Olha ele, lá está o homem, o primo Alberto. Primo Alberto. Oh, tu queres casar comigo? Porquê? Porquê? Sobe lá acima comigo, que eu explico porquê com todos os penores. Ah, primilha, primilha, primilha do Deus, então eu não posso dizer contigo assim de seu petão. Temos que conversar. Mas conversar para quê, primilha? Temos a gama e direto do labor. Sábado, primilha, sábado, sábado. Parem! Eu quero o primo, eu quero. Mas o que é que tu queres, indeleto? O que é que tu queres? Eu quero saber onde é que fica a conservatória do registro civil mais próxima. Em Las Vegas. Então, bora aí. O que é que? Eu já vou ter, primilha. Para, 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 para lá, para lá. Espera, parece ping-ponga, de um bocadinho tenho de dar a bola toda. Cai, 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 cai. Mas, afinal, contas o que é que se passa aqui na minha casa? Eu não quero casar comigo. Tu não queres casar com ela? Tu não queres casar com ela? Eu quero que a minha irmã tem a menos que as outras. Oh, a menos não tem, tem a mais, primo. Primo, eu faço tudo, tudo aquilo que tu quiseres, mas tira a tua irmã de cima da minha. De cima ou de baixo, eu não entro nesse pronóstico, amor de Deus. Beberto, eu não posso casar com a tua irmã, eu não posso casar com a Idalete. Mas o quê? A Idalete, a Idalete, sufoca-me. Ei, falta, 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 amor. Falta. Além disso, não posso casar com o teu noivo, teu noivo de uma cadeira lá do norte, maravilhosa, bonita, muito meiguinha. Sim. E se eu não desconfio, que eu tenho alguma coisa aqui, a Idalete. Ah, é? Idalete, Idalete, tu deve estar grávida, a Idalete. Tu se dá a Idalete, já, tenho uma ideia, tenho uma ideia para te ficares livre da Idalete. Eu faço tudo, para mim, eu faço tudo. Sabes, sabes, não é difícil dizer muito, mas tem que ser perante uns cobros, umas coisas que a gente tem que confessar cientificamente. Estás a perceber? É o quê? Dinheiro? Mas dinheiro eu não tenho, não tenho um setado, por isso eu convio cá para ver se me pagavas e que me deves. Mas tu não tens que pagar nada. Eu faço com que fiques livre da Idalete e tu perdoas-me a dívida que eu tenho contigo. Lá, 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 lá. E os meus ordenados vêm atrás? Queres casar com a Idalete? Xícer? És um grande sacerdereco. És um grande sacerdereco, está bem, eu perdoa-te a dívida. Eu perdoa-te a Idalete. Eu posso ir embora? Já vais, já vais. Eu vou falar com ela, eu vou falar com ela. Até vou por cima da mota, por causa disso tudo a fingar. Maninha, eu quero falar contigo. Eu quero, primo, tu não o deixas. Não vai sair, não vai sair, não vai ficar cá em casa. Tu lembras-te, meu amor. Aproveita o último beijo, exatamente. Eu já não beijo nada. Tu lembras-te, me tratadas, tu lembras-te daquele jogo que a gente tinha quando éramos cá atrás, lá na corticeira, tu estavas à coisa e eu também, éramos miúdos, aquele jogo. Ah, primo, Alberto, tu devias-me agradecer, devias-me agradecer que eu liverei-te de um grande pesadelo. Acredito. E o preço, o preço que eu fiz foi por ser para ti, por seres, meu primo. Senão não fazias preço amar ninguém. Ah, sabes como é que é? Eu para a família faço tudo. Eu para a família faço tudo. Para a família, eu faço tudo. Ô, Berto, eu conto até quando, Berto? Conto até amanhã à tarde. Obrigado. 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 Berto. Não, 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 não é, eu duví tão mal esta mãe. Olha, sonhei a noite toda com arroz. Que tipo de arroz? Arroz tipo arroz. É bom. Arroz tipo arroz é bom. Olha lá. Tu achas que sonhar com arroz quer dizer... casamento? Se não é casamento, é cabidela. Legenda Adriana Zanotto